Tava na hora mesmo rapaz de tirar essa barba feia desse holandês aí ó Já passou Natal, não tem mais porque tá com essa barba grande branca aí Salve salve família, pra quem não tá ligado esse é o nosso projetão holandês voador Trata-se de uma lancha velha que a gente adquiriu e ela tinha um desenho muito feio, todo muito reto cara, terrível Reto não, chegava a ser pra baixo aqui o capô aqui ó Então né, a gente resolveu deixar ela mais racing Contando com a ajuda de alguns apoiadores nós vamos deixar esse projeto aqui ó, sensacional rapaziada Se liga só, nós estamos utilizando muita fibra e resina lá da Rede Lise Eles já ajudaram desde o nosso primeiro projeto naval, a nossa mini lancha Pérola Negra E dessa vez não foi diferente, temos um materialzão top aqui ó Que já transformou a cara do holandês voador Agora nós vamos correr atrás do processo final, finalização Tirando os excessos aqui, vamos passar massinha Vamos fazer tudo que tiver que fazer aqui ó Pra ele ficar com uma embarcação de respeito cara Tchau! 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 Agora sim hein família Maquininha nova, uma roto orbital Novinha com garantia, graças a Deus conseguimos comprar, financiamos né no cartão 72 vezes Mas é um produto que nós vamos, uma ferramenta aliás, que nós vamos usar Cara eu acho que tipo um monte de coisa velho Qualquer coisa que nós quiser fazer agora com fibra que tem que ficar lixando Lixadeirinha nova com garantia, olha ali, se liga velho Tá lixando é? Não, tô olhando pro casco, ver se ele fica liso sozinho Ó e aí, o que que achou da maquininha nova? Pera aí, top velho É boa né? Pra quem lixava antes na lixadeira, eu tinha que se ferrar, lixar na mão Ó, na mão ali ó Nossa, os dedos agradecem velho, dava cada topada aqui ó Ó, tirando que nós fizemos uma cagada, poxa Nós não isolamos o holandês voador aqui Assim ó, nós não se ligamos que ia escorrer resina no casco Tanto? Ingenuos É, sabe aquela coisa que depois tu não se perdoa? Tu fez, mas tu, meu cara, por que né? Por que que eu não isolei tudo aqui ó? Que daí, imagina, se essa resina escorria só em cima do isolamento O cara tirava e o casco, nós não íamos se lascar agora Tava zerado né? Era um acabamento aqui embaixo O que que era a nossa ideia aqui né? Como essa parte aqui ó, já era dele toda lisinha Nós imaginava que ó, a resina escorrendo aqui Não ia grudar tanto assim né? E não, realmente a resina quando gruda, rapaziada Nós achava que ia pegar um pinguinho desse e atirar de cima da pintura Tira, tira, lascando tudo Tira aqui ó, olha a lasca que nós arranquemos Ah, falou cara Pô, é imperdoável isso mano O que que acontece? Agora, além de nós ter que tratar toda essa superfície aqui Nós arranjamos pra cabeça, nós temos que tratar mais uma boa área que escorreu cara Temos serviço pra dois ou três dias a mais Mas agora com essa lixadeirinha Olha aí, deixa eu mostrar pra vocês cara A parada é da hora, ela faz um negócio assim ó Olha ali vem ela girando ali ó Igual se nós tivéssemos comido muito espinafre cara E tipo, tivéssemos assim ó Tipo isso, só que daí ela faz com energia Ela faz com energia e nós não temos energia Eu acho que ele viu muito desenho É né, a noite foi intensa Depois de alguns momentos de muita lixação O holandês voador tá ficando muito mais da hora Conseguimos deixar a parte do casco dele já toda mais lisinha Mais certa Corrigimos um pouco aqui dessa parte frontal também já Ela já tá com umas linhas bem mais acertadas E estamos aplicando massa poliéster A massa é o que vai dar aquele preenchimento Onde a gente ainda tem um pouquinho de altos e baixos Aqui no holandês voador E depois a gente vai acertar com uma lixação Sobre essa massinha Daniel Latoeiro, serviços de funilaria Pinturas em geral Mentira É engraçado que eu acho Nesses trampos aí ó O Daniel já pega na hora E parece que ele tem um desejo Escondido por latuarias Não, é porque Dos três eu sou o que faz Melhorzinho ainda Deixar pelos dois ali O Muriel e o Thiago Acho que não vai ser uma coisa legal Gavolinha Ah, eu faço melhor Não sei o que Quero só ver uma lata de maço Já foi pra banha E mal tá feito isso aí ó Nossa senhora Vamos ficar pobre cara E quanto é que é a lata dessa massa será? Uns 27, 28, 30 acho 30 real? Mais ou menos isso Esse é o final daquela lata ali ó A primeira né Então tá bom cara Na real uma lata vai dar pra fazer mais que meio painel Vai dar quase fazer o painel todo É que assim ó Essa aqui é a primeira de mão né Pode ser que quando a gente lixe Apareça mais ponto A gente vai ter que passar mais uma massinha A few moments later O senhor não é muito velho pra ficar fazendo esse tipo de serviço? Não graças a Deus eu tô bem de forma Onde é que tem essa tinta pra vender assim que eu queria fazer assim no meu cabelo? Tons de grisalho Vem aqui dentro e me convida lixar Pô Papo sério Tá ficando da hora né Olha aí Tá ficando da hora O painel tá pegando uma linha reta já Tá ficando mais lisinho Tá ficando lisinho Tá ficando top né cara Depois tem toda essa detalhe aqui ainda O problema é que o Daniel já envelheceu 500 anos pra fazer o painel Imagina quantos anos vão se passar Vai ser mais que a Arca de Noé cara Pra fazer a dianteira do holandês Nossa senhora hein Primeiro banho de água doce no holandês voador rapaziada Pra nós começar a eliminar um pouco desse pó Meu, muita massa lixada aí Aí dentro Ó, acho que já tivemos um resultado bem bacana rapaziada Bem legal A gente já consegue enxergar uma superfície cara Nivelada sabe Ainda confunde um pouco a ideia Acaba ficando essas manchas da onde tem a fibra e a massa Mas se jogasse tipo assim ó Uma tinta, um fundo e uma tinta Aí já fica uma coisa só Primeira coisa, nós pegar e passar um fundo cara Passando um fundo, correndo uma lixinha cara Vai ficar zerado Ó, aqui tem que ficar tudo 100% cara Tudo reto, lisinho Porque ó, vai painel de instrumento Vai volante Vai mais alguma chave Pússola futuramente se nós tiver Cara, vamos enfeitar esse painel aí Só com coisa top Botar um somzinho também Quem sabe né cara Será mano, som? Aí vai ficar... Um somzinho marido Vai ficar top né cara Meu, aí vai ficar muito chique, som O cara leva a caixinha do churrasco, das bebidas Sonzeira Pô, uma churrasqueira aqui atrás pendurada Mano cara, que top né cara Cuidar pra não tacar fogo no holandês voador né rapaziada Com certeza né Família, lembrando vocês que quarta-feira dia 8 do 2 Dia do aniversário daquele bicho lá do Daniel Tem sorteio do jet mais carretinha ou 12k na conta Então confirmadíssimo sorteio Nós vamos estar mostrando pra vocês através do Instagram e do YouTube Quem foi ganhador Vai ser através da Loteria Federal Nós pegamos o resultado do primeiro prêmio da quarta-feira E simplesmente localizamos na nossa lista quem tinha comprado aquele número O número da sorte família Boa sorte a todos O link tá aí na descrição Eu acho que quando entrar o vídeo já vai ter finalizado Ou vai ter 1% ainda Então dá-lhe, clica aí no link E confere se ainda tem algum numerozinho desse jetzão pra vocês rapaziada Boa sorte Ah, químico Ah, moleque Isso aí é muito tempo fazendo bolo em casa e coisa, né cara E o Daniel pegou a receita O Daniel que quarta-feira está com anos em festa Quem quiser mandar um presentinho Ano Não pode falar essa coisa no canal Sorte que o nosso canal é um pouco mais raiz assim Ano Não é ano Sempre tem que descobrir a maneira de viver Este lugar Esta terra Tinha tanto que oferecer Tinha tanto que oferecer Tinha tanto que oferecer Tinha tanto que accommodations Tinha tanto que어나 Tinha tanto que Transcrição e Legendas Pedro Negri